A Rússia assumiu nesta terça-feira a responsabilidade pela tomada de uma nova cidade no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo anunciou que suas tropas libertaram a aldeia de Orlivika e melhoraram suas posições na região. A localidade integra a linha de frente leste da Ucrânia, poucos quilômetros a oeste de Avdivika, cidade que Moscou tomou em fevereiro e que evidenciou as dificuldades de Kiev no terreno. Os militares ucranianos têm enfrentado a falta de tropas e munições devido à diminuição da ajuda ocidental após dois anos de conflito. Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou aos seus serviços de segurança que castiguem os combatentes que multiplicam os ataques em território russo. Essas ofensivas, que atingiram áreas entre ambas as fronteiras, buscaram perturbar as eleições presidenciais russas, que ocorreram sem oposição real e nas quais Putin obteve 87,2% dos votos.